Vim, 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 vim. Eita, spoiler, spoiler. Pega, pega. E correu, e correu. Enfim, bora lá. Testou a finalidade do namorado no Uber e descobriu traição. Bora, lembrando que fica aqui na descrição, tá, o vídeo lá pro canal do Luiz Desiró Ousadia, beleza? Só pega lá o conteúdo e reajo aqui, ok? Se inscreve, dá like e bora. Pernas pra que te quer, eita, caralho, quebrei tudo de novo. Eu sempre tô fazendo isso, cara, que merda, hein? Mas, enfim, fica tranquilo que tá tudo certo, tá tudo certo. Aí, voltou, voltou, voltou? Acho que voltou, deixa eu ver se voltou certinho. Essa aí é diferente, hein? Aquela lá era outra, né? Era a Japa, né? A tal de Japa, né? Deixa eu ver se tá saindo o áudio aqui normal. Beleza. Categrace. E aí, Paulera? De 0 a 10. Dá uma nota aí, mano. 0 a 10. É isso daí, então a gente vai falar pra ela, pedir um Uber pra ele, só que a Caterine vai tá lá, certo? Tá. É isso daí, então. Fica ligado. Caterine. Vou dentro também, que é isso, Paulera. Oi, produção. Meu nome é Luciano. Caraca, mano, não parece a ajuda do Danilo Gentili lá? Caraca, velho. Tipo, eu sei que não é ela, mas lembra um pouco, vai. O que que é andar sem vergonha, né? Ai, caralho. Igualzinho, Ju, nada a ver. Poxa, Paulera, como não? Não, você tá de sacanagem, rapaziada. Foi mó aí parar o vídeo aí, mas peraí. Olha isso daqui, amigãozão. Como não parece, cara? Você tá ficando maluco? Fora de casa. E eu já não sei mais o que fazer. Eu pergunto pra ele o que que tá acontecendo. Não tem como. É igualzinha, porra. Diz que não, que tá tudo bem. Vocês tão bêbado. Mas eu tenho certeza que não. Vocês tão bêbado desde sábado. Caraca, não parece, cara. Olha o Paulera, olha isso, bichão. Uma coisa, porque o meu instinto... Pô, tá de saca. A única diferença é que ela tem esses pierce aí, né? No septo aqui, no beiço. Enfim. Não falha. Parece, parece. E eu vou ouvir vocês pra me ajudar. Sim, um pouquinho, vai. Aí eles chamam a quem, né? Display Capture, tchau. Ih, caralho, não? Fui excluir a imagem dela, excluir a imagem dela. Pode entrar. Aqui atrás tá meio bagunçado. Senta aqui na frente. A tela, caralho. Tudo bem? Deixa eu gravar. E aí, né? Só o cabelo, vai te fuder, mano. Você incomoda de eu ficar sem máscara? Se quiser ficar sem também. Não me incomoda não, mas eu vou ficar de máscara. Ah, beleza. Já mandou o papo, hein? Tá no nome da Luciana, é isso mesmo? É sua namorada? Não, a Luciana é minha irmã. Nossa, que isso? Não, mas o cara é muito safado, rapaziada. Não, nem começou, mano. A mina não deu um indício de nada. O cara já tá falando, não, é minha irmã, não namoro não. Vamos lá, então. Ó, muito safado, mano. Porra. Aí não, né, porra. Vamos lá, então. Tá certinho. Aqui já era F. Ué, F o quê? Ai, caralho. Porra, que sacanagem, cara. Ai, que é muito comum, né? O pessoal acaba colocando o nome da namorada mesmo pra pedir. O nome da namorada. É bem comum, então a gente acaba perguntando. Ah, tá. Já se fudeu, é realmente. Pensou de, ai, você pede Uber pra mim, entro no Uber, já, tipo... Não, namoro não, a Joyce é minha prima. Minha prima do estante. Porra, mano. Mas ela é minha irmã, se preocupa, não. Ah, não tô preocupada, não. Se preocupa, não. Tô. É por isso que o vídeo é curto. Tem seis, sete minutos. Porra, o cara já era num minuto de vídeo, o maluco já... Porra, mano. Por que não? Eu procuro, às vezes, assim, um relacionamento legal, tranquilo. Aí, aí, hein. Entendeu meio podre, mas eu gosto. É? Eu gosto. Tá, relacionamento. Você não quer nada com ninguém agora. Não, por agora eu tô de boa. Ah, entendi. Então tá. Mano, o cara, ele acha mesmo que, tipo... Mano, olha o naipe da mina, tá ligado? Assim, eu não sei o cara, né? Eu posso estar enganado, mas assim... Geralmente, a gente não tem esse bagulho de, tipo, todas as mulheres vêm em cima. Não sei que você seja muito gato, cara. Se você for gato demais, isso pode acontecer com você. Mas, olha o naipe da mina. Você pede o Uber, a mina já começa, ai, namorada, não sei o quê, você não tá procurando nada, ai, começa a se jogar. Mano, isso não existe na vida real, não, filhote. Isso não existe na vida real, tá bom? Fica aí o aprendizado pra você. A não ser que você seja muito gato, cara. Porque, na boa, porra, não acontece, cara. Pô, tá com sacanagem? Vai falar que já aconteceu com você aí. Mó trampo pra conseguir pegar uma mulher, tem que ficar se humilhando. Tá andando por aí, eu queria estar andando mais solto, sabe? Mais solto. Ah, mas andar solto com alguém, às vezes, legal do lado. Você não pensa em ficar com ninguém agora? Mas desculpa se eu estiver sendo indelicada. Não sei responder, não. Comigo já? Aê, rapaziada, qual foi? Quem falou comigo já aqui no chat foi minha mulher. Aê, dog, qual foi? Eu tenho que ver o esquema de colocar o chat na tela, mano. Acho que vai ficar mais interagível. Eu vou ver se eu consigo ajeitar isso pra live, pras lives da semana que vem. Talvez na live de quinta já. Mas isso acontece porque você é mulher, né, cara? Homem é um pouquinho mais complicado. Não que não aconteça, mas é o que eu disse. O cara tem que ser gato, né? Tem que ser gato. Comigo mesmo nunca aconteceu essas porra aí, não, velho. Eles não estão procurando nada mesmo, mas dependendo da pessoa. Olha o safado. Dependendo da pessoa, né? Tipo eu, daí você acha que dá pra... Ah, mano, olha o que ela falou, mano. Até parece, meu irmão. Olha o naipe. Não, olha o naipe dele, tá ligado? Não me apetece muito sexualmente, sabe? Não que eu seja um predador ou uma predadora. Mas, tipo assim, se eu fosse, né, uma garota, não seria esse rapaz que iria chamar a minha atenção sexualmente e tal, né? A não ser que ele fosse muito legal, tá ligado? Sei lá. Nunca aconteceu comigo. Né, Paulera? Pô, isso não acontece com pessoas normais, cara. Tem que ser gato pra caralho pra isso acontecer. Isso aí, com nós, muito, muito, viu? Não aconteceu nem vai. Mas também nem preciso. Mesmo sendo assim, eu conseguir a mulher... Idiota, né? É você assim, dá até que permanecer. Nossa, mano. Sendo você, dá até pra... É você assim, dá até que permanecer. Abrir uma exceção, sabe? Abrir uma exceção, mano. O cara tá se achando, porra. Caralho, mano. Mano, a autoestima desse cara deve estar, velho. Mano, mano, mano. Mas como que você é em relacionamento? Você faz qual tipo? Você é? Ah, eu sou... De boa. Sou romântico. Ai, eu gosto. Eu sou meio meiguinha. Às vezes acho que eu sou meio boba. Então eu gosto de gente que é romântica. Eu acho legal. Ai, ai. Você gosta? Eu gosto. Receber flores... Ah, é bom, né? Ah, é bom. Nossa, tá se achando demais. Receber flores, restaurante... Porra, mano. Se fosse depender disso aí, eu tava na merda. Tava na merda, hein, Jai. Porque... Flores e restaurante. A gente é tipo... Tia do litrão, praça... Um vinho quando sobrou a grana, tá ligado? O importante é o amor, tá ligado? Porra. Ah, que legal. Restaurante. Uhum. Você gosta? Qual foi, Jai? Estava mesmo. Tô gostando não, hein? Não é pra concordar, não. Eu já falei que aqui é o moro, tá? Ah, gente, a gente vai combater uma conversinha depois. Aleluia. Vamos no restaurante. Vamos dar presente. Eu acho que é uma coisa muito legal dar presente. E se você ficasse comigo, o que que eu ganharia? Dá presente. Rola. Brincadeira. Pelo menos... Assim, toda semana. Rola. Semana mesmo que a gente ia passar. Talvez um restaurante diferente. Olha aí. Ô, mano, da hora que eles colocou de fundinho a porra da música romântica, eu tô no maior clima, mano. Por um instante eu até esqueci que nós estávamos no infiéis. Ó. Eu ia gostar bastante. Mocha, veco. Toda semana. Não é não? Não, é porque assim, um é um final de semana na esquina do Zé, no outro é no bar da Joaquina, tá ligado? Vamos ali comer um caldinho da dona Joaquina, que é gostoso pra caralho. Eu tenho um dedo muito podre. E de chifre, eu já cansei de tomar de pirona pra dor de cabeça. Eita porra. Você já levou chifre, né? Já. Uma garota que não é você? Eu acho que isso diz mais de quem trai do que de quem foi traído. Ganha bem mesmo, hein? Mas... A gente não pode parar por causa dessas coisas. Vida de ser, hein? Eu acredito que você seja diferente. Nossa, olha o papinho dela. Eu acho que daria mais certo. O que você acha de mulher que anda no primeiro encontro? Que transa? Eita porra, que isso, rapaziada? Tá ficando pesadão, hein? Melhor terem as crianças da sala. Mais certo. O que você acha de mulher que anda no primeiro encontro? Porra, as melhores, é claro. Ele vai falar o quê? Porra, não... Não, eu não gosto. Eu sou tradicional, porra, cara. Normal, a gente tá... Normal. Oi, ele mal... O cara é muito otário. E ele na mal... Fala a mansa, né? Normal, a gente está numa época em que tudo é comum, menina. Porra, mano. Caralho, velho. As pessoas são em dúvidas dos seus próprios corpos. E se eu encostar numa rua aqui do lado que ela é mais tranquila? Eita! E daí a gente fica um pouco mais à vontade. O que você acha? Isso! Olha o naipe dele e acredita nisso, não é, Paulera? Porra, se o cara... Mano, isso só acontece com quem é muito gato. Eita! Ô, mano, mas a mina chamou pro fight ao vivo. Mano, quais são as chances, Paulera, de isso acontecer? Cara, isso não existe, velho. Mano, o cara... E o pior que a namorada dele que pediu... Caralho, que cara cuzão, hein, mano? Ó, então... Vou encostar aqui. Vamos encostar aqui. Mano... Vai de no banco de trás, eu já te encontro lá. Nossa! Desceu já. O banco de trás que eu já te encontro. Olha quem tá aguardando. A Ju do The Noite. Vem, 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 vem. Pega, pega. E correu, e correu. Abraço, abraço. Ela tá com sapato. Vai cair, vai cair. Meteu o pé, mano. Calma, sai do... Sai do cara. Tadinha, cara. Sai do meio da rua aí, calma. Porra, mas o cara meteu... Calma. Ai, senhora. Senhora. Vai cair, vai cair. E correu, e correu. E correu. E correu. E correu. Ô, muito bom, mano. Cê é louco. Senhor. Vai cair, vai cair. Bote o ponto e sai pra casa, senhora. Calma, não joga seu sapato fora não, moço. Pelo amor de Deus. Calma, sai do... Sai do carro. Tadinha, cara. Sai do meio da rua aí, calma. É cômico, mas é triste, velho. Entendo por ele. Calma, 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 calma. Tadinha, né, velho. Ele foi, não fui eu, calma. A cara... Ele correndo é foda mesmo, meu irmão. Ô, ele viu a mulher, cuzão. Nossa, tadinha, cara. Que dó, velho. Porra, mas não é foda porque a gente fica no mix de querer chorar e rir, né? Porque... Porra. Mas dá dó da bichinha, cara. Foda, viu? Deu nem pra zoar ruim, tem... Suspeitava e foi confirmado aí que ele... Confirmar, mano. Mas na hora que ele entrou no Uber, não precisou de um minuto. Se você quiser testar com o marido e sua esposa, é só mandar um... Puta que pariu, hein, mano. Olha aí. Que cara safado, hein, mano. Que isso, velho, cara. Mano, não esperou nem o beijo da namorada secar da boca dele pra começar a fazer merda, tá ligado? É foda. Tchau, tchau, tchau.